Simplesmente adorar, eu vou adorar Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor A Ele é glória, a Ele é honra e o louvor Ó, bom cantar Se não tem motivos pra cantar, abandona esse Deus e morre Mas não adoro pelo que Ele faz, nem tanto por bens materiais Eu adoro pelo que Ele faz, eu sou dEle e tudo é dEle Só você não tem motivos, perdeu o seu sangue